Música Oi, hoje nós vamos falar sobre convite virtual para a festa pulpar Esse convite não necessariamente precisa ser para uma festa de aniversário Você pode fazer um convite para convidar mesmo seus amigos e seus familiares para uma festinha em casa Eu vou usar um aplicativo no celular Ele é o Canva, mas vocês também podem usar no computador Só que o layout é um pouco diferente e eu acho mais fácil pelo aplicativo Bom, então aqui no campo de pesquisa do aplicativo nós vamos botar Pool Party Que aí o aplicativo já manda uns convites já meio que prontos Essa opção de festa que é a Pool Party, ela tem várias opções de aplicativos grátis Então você não precisa pagar, mas caso você queira é 1 e 2 dólares, né? Mas tem muitas opções grátis e legais Vou escolher essa Ela é grátis, vamos botar uma cor roxa Venha Se divertir Divertir Na Não, na Tá bom Venha se divertir Pool Party Vou botar esse Pool Party De cores diferentes Vamos botar em amarelo E aqui abaixo em rosa Aqui abaixo vocês botam as informações O dia que vai acontecer, a hora e o local E aí vocês também podem Esse Flamingo, ele tá muito abatido Vamos botar uma corzinha nele Quero botar Aqui, esse E aí Ok E aqui a gente vai botar azul Ok Aqui Branco Não, branco não Amarelo Ok Na patinha também amarelo E aqui Vamos botar branco Tá vendo? Então, esse Sol tá muito apagado Vamos melhorar esse sol Esse fundo eu vou trocar Eu vou botar Não Deixa eu ver aqui Ficar um bem clarinho Um bem clarinho E esse aqui Debaixo Aqui peguei Esse de baixo Vamos botar este Tá vendo? Eu peguei Aquele Aquela base E mudei Pra Todas as cores que eu queria Porque eu queria Um convite Muito mais vibrante Vocês podem ver Que ficou um convite Totalmente diferente Do inicial E aí é só salvar Que vai salvar na galeria De imagens do seu celular E aí vocês enviam Para os seus convidados Vamos fazer outra opção? Vamos fazer outra opção Eu gosto muito dessa primeira Que ela também é grátis Então vamos mudar Essas coisas Esse fundo aqui Nós vamos botar azul Não, rosa Vamos fazer rosa Porque o outro já foi azul E a piscina também é azul, né? Essa boia Vamos deixar amarela Ih, mas esse amarelo Quase não dá pra ver Que é uma boia Vamos ver Roxa E aí essa boia A gente bota de amarelo E esse aqui de baixo também A gente bota essa de vermelha Pronto, ó Ficou outra cor Outra cara Aí aqui Vamos botar azul Ok O branco amarelo Ok E vamos botar aqui Não Vamos botar de azul escuro Ok Aí aqui Este Vamos botar De Laranja Não Roxo Ficou legal Com roxo E aí aqui em cima Você bota as informações Onde está Acontecer Ser Um Grande Evento Neste Nesse Verão Ok Agora a gente chega um pouquinho Mais pra cá E dá só uma aumentadinha Só E eu vou botar no topo Assim Mas eu não gostei dessa cor branca Não Então eu vou botar Azul Não Roxo Não Amarelo Amarelo E vou chegar um pouquinho Mais pra baixo Aí aqui Eu vou falar Eu vou colocar meu nome Porque eu vou fazer Eu vou fazer esse convite Como se fosse Do meu aniversário Então Carol Gomes Aqui embaixo Abaixo eu vou botar Por Pare Da Carol Aí aqui abaixo Eu vou ter que mudar essa cor Porque não está sobressaindo Vou botar em preto pra sobressair E aí você coloca E aí meu convite Eu vou dar só uma aumentadinha aqui Pra dar um destaquezinho na rua Eu posso até colocar aqui pro lado Pra não Pra sobressair um pouquinho a minha piscina E eu vou aumentar um pouquinho O Carol Gomes Não Vou diminuir um pouquinho o Carol Gomes Vou aumentar um pouquinho essa minhoquinha E eu vou mudar de cor Essa minhoquinha Eu vou botar ela também em amarelo E aí essa E a Poupare da Carol Eu vou dar uma aumentadinha Chegar um pouquinho Pra cá E eu vou mudar de cor Vou botar Preto Acho que vai ficar melhor preto Vou botar o meu nome também em preto Que eu acho que ele dá um destaquezinho E assim Ficou pronto o meu convite É pra minha Poupare Deixa eu dar uma aumentadinha Nesse guarda-sol Que eu acho que vai ficar legal Se eu chegar ele um pouquinho mais pra cá E eu vou chegar esse Carol Gomes Mais pra cá Pronto Assim ficou pronto O meu convite Pra minha festa Poupare Então agora é só eu salvar Pra minha galeria de imagens Do meu celular E enviar pra todos os convidados Da minha festa Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Das ideias De convite virtual Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal De compartilhar esse vídeo E de clicar em gostei Tá bom? Um grande beijo E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau